E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Mano, eu vivo disso. Chego tranquilo e calmo. Meu verso não é perfeito. Mas quando eu acerto, cê sabe que exigivo. Um papo ou um dos outros e nem tem papo de prefeito. Quando eu acerto, ou seja, quase nunca. O certo é ele pensar e tomar um pé na bunda. Esse aqui é o magrão, ele chega aqui da vida. Mas ele nunca cumpreste expectativa. Mas tá tranquilo, você falou do bagulho do tio Lala. Porra, sabe qual que é o bagulho de pé? Cê rala. Porque cê sabe, mano, que cê toma no cú. Cê apoiou tanto pra mim que cê me chamou pros Raul. De verdade, isso daí, mano, foi pro braço. O bagulho nós tomou você porque nós sabe que cê tá do lado. Moleque bom e pesado, mas nós respeita na partida. Eu dou minha vida no rap porque o rap que me deu a fita. Não, cê amarela. Porque cê sabe cê quer apagar de favela. Mano, já parei que cê amarela. Quem te deu sua vida foi sua coroa. O rap só salvo ela. Não, não. Ela me deu a vida, parceiro. Foi Deus. Ela só foi tudo mesmo que ele usou e escolheu. A vida que ele me deu, eu vivi nela aqui sozinho. Sai de um buraco só, vou voltar pra lá melhor. Vai daqui. É isso, mano. O final errou. Mas vocês viram a entonação que ele jogou? Eu tô ligado, depois dessa que cê vai pra praia. É várias pregações do pastor madrão. O xericão tá lá na praia. E a porta é a bachulha. Porque mano, sem maldade é bacharia e só luxúria. Tudo que cê fala. Porque agora você toma. Se eu vou pra praia, mano, é pra tirar uma onda. Ah, passou do que pariu. Vá o graveto. Chegou na praia. Ficou de lado. E o pastor, ele te viu. Para de graça, meu mano. Mas deixa eu te explicar. Se eu vou pra praia, falo pra vocês, vai pra trás. Se o vento fica forte, pode te levar. Se escutando um topo, de maneira única. É, a rima que vem, vem sempre a pública. Mas dessa vez eu vou deixar assinado que a temporada é minha leva. Essa derrota e uma rúbrica. É, e por isso que o Big Mike sempre vai rimando. Olha no olho e não perte a esperança. Fez de semana passada, é o ditado. A vida dá um prato de derrota e dá um copo de vingança. Baruerim, dia 22 de novembro eu tô aqui. Não sei se a data é essa, mas pra mim não interessa. Mano, não me atravessa, eu atravesso MC. Eu prometo ele em casa, você sabe, mas tá na luta. Me abusca pelo topo, mano, puta, bate nuca. Me botando por ser que não importa. Não tem espeluca, até na torta. Mano, mas eu vim lá tudo crua. Tá ligado? Atravessa MC. Isso você falou, eu ouvi isso daí. Mas você vai chegar no seu fim. É que o único jeito de você vencer é através de mim. Ou através daqui, onde eu te trono e mostro pra você. Mas tem que ter o que ir. Porque não tem problema, você já tá silente. Mano, vai correndo atrás, porque eu sou o concorrente. É, você é o concorrente. Mas o final pra você vai ser infelizmente dependente do concorrente. De sombra a questão. Tô tipo a follow pitch, hoje é o dia do campeão. O dia do campeão. E ele é o mano que tá na sua frente com o mic na mão. Você começou rimando como foi sua redação. Vai embora que eu sou pela porta. Atenção da mente, Magrão. Atenção da mente, Magrão. Acho que você não caprichou na sua expressão. Só que você não aborçou sua assinatura. Porque minha caminhada é longa e sua caneta é dura. A caneta é dura, mas escreve as verdades. Que a quebrada tem que ver porque não é só da idade. Não é fala do que importa, não é fala do que precisa. A caneta pesa uma tonelada, eu não vivo de brisa. Evolução de dargem é uma problemática. Enquanto eu sou evolução na prática. Porque a evolução sempre cresce. Eu sou a cara da minha e da próxima espécie. Vou dar seu darwinismo, criacionismo. Mas eu creio na minha evolução. No livro dicionário, eu só aprendi a fazer isso. E enquanto isso eu dentro do bairro, eu vesti no chão. Pode até tentar no chão. É nesse momento que tem a recuperação. Você sabe que minha rima contagia. Se eu deitar no chão, até o chão levanta a dinergia. Aí você tá metendo louco. Não é falar o parceiro, não mente pros outros. Porque sem maldade, nós não pode me desmerecer. Se você deitar no chão, eu vou enterrar você. É moral, você tá louco, eu tô metendo louco. Eu posso tá metendo louco, que louco eu sou um pouco. Tipo chorão, rio nos detalhes. Só que mundo ditado, só os loucos sabem fazer freestyle. Por isso que eu rimo muito, parceiro tá ligado. Nós tá sempre no intuito, não troca do assunto. Mas sempre que tá junto, sou louco pra caralho. Esse foi meu intuito. Esse foi seu intuito, mas eu sinto muito. Você falou até pra não trocar de assunto. Eu tenho vários assuntos e várias referências. Não sou obrigado a falar das suas preferências. É minha preferência. Fala o que você pensa. Não falo o que o senhor não escreveu pra ele. Paciência, parceiro. Aliás, continência. É igual o Marechal. Eu tenho de criar pra manter minha essência. Você não faz freestyle, eu vou te dizer. Se a questão é rima pro Barreto, você vai perder. Eu sou mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro. Mas quem tem o maior coco dessa porra é você. Você sabe que eu sou o trem. Eu tenho o maior coco e o maior cérebro também. Meu mano, sabe que eu sou o trem. Vai me ensinar a fazer RP. Como que vai ensinar o que você nem tem? O trem é o trem. É isso que você pensa. Eu não sou MC, sou caçador de recompensa. Sabe por que é que eu faço rima? Então você para. Vou tirar duas coisas pra fora. Seu coração e a sua cara. Então você tira o coração. Eu tenho o coração. Aproveitar e levar um pouco de improvisação. Meu mano, você é um vacilão. De você eu não vou tirar nada. Porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom. É que na hora é perfeito. Você vai dar rima e é desse jeito. Na hora você critica toda a minha construção. A sua tá ligado, tá ligado, tá ligado. Uma fase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar. Eu quero ver tentar. Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar. Ainda não ligou. Você não faz rap improvisado. Por ser criança no Rio de Janeiro. Você tem que entender que os pretos sempre vivem acordado. Essa é a tua parada. Por isso que agora corre igual o Bolt. Você perdeu pro Barreto. Tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordado. Você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando lutar com o guri. O bagulho é bem macio. Meu mano, lá improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. No fundo do mar como Marlin. Eu lutei com tubarões, amigo, e não foi à toa. A nossa diferença é que eu tô nos sete mares e você no aquário chegando bolhas, bolhas, bolhas. Tá entendendo a escolha? Só que você tá ligado que eu tô nesse castelo. Não é a bola, é a abelha. Eu sou a B-Move. Te mato no preto e amarelo. O pior do filme é a abelha. Por isso que agora o guri vai te preparar. Meu mano, eu te garanto que eu coloco numa grelha. Na verdade, cê se engana. É energia, quem que dama? Conta uma piada, o peixe palhaço. Cê todo mundo procurando. Nemo, você era barbatana. Eu era barbatana. Sabe que eu vou te explicar? Eu não era barbatana. Eu era o professor Hayat. Ensinando a navegar. Tá entendendo, otário? Tá ligado que eu tô improvisado? Eu sou o peixe palhaço. Quiro conto piada. Você é MC que não rima nada triste e desesperado. Por isso que o nível caiu. E o guri manda pro além. Você é a Dory. E esqueceu da época em que o JP rimava bem. Por isso mesmo, se você apoia. Deixa eu te explicar. Mas não para não que o Rod ainda tá continuando. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Eu continuo tentando. Tipo a Dory, eu tô esquecendo. Só que os meus problemas eu tô lembrando. Eu tô lembrando, eu esqueço tudo. Só que rimando, você é inteligente. Só que adora e lembra do passado. Eu te meto hoje. Porque a perda de memória é só recente. Isso tá parecendo uma coisa muito contundente. Só que agora Hugo, ele vai fazer uma rima potente. Que vai quebrar todos os seus entes. É o ingrediente. Por isso, meu mano. Todo mundo procurando Nemo. Olha que porquizinha. Oi? Meu nome é Bruce. Eu não mando MC pra que com você. Eu acho que já faz sete dias. Já faz sete dias. É que rimando um ano outro nesse abismo. Não importa. Você pode ser o Bruce ou o Nemo. Eu tô rimando e é protagonismo. Ah, eu tô fazendo tudo isso pra te mostrar que eu sou descrente. Nemo é representação de um pai que é super protetor contra um filho que acha que não é inocente. Vem. Isso é verdade, meu mano. Lá naquele que é um post. Por isso que hoje eu te falo que eu vou dar pra curar a exposta nos seus ossos. Você não entendeu? Hoje eu vim rimando a contra gosto. Eu faço tudo o que eu posso, meu mano. Que droga, esqueci a rima, esqueci o que eu falo da minha vida, ei. Boto pra dormir, nu. Sou doutor estranho, não vou pra ganhar, pois o Kant não é dor mamu. Por isso que eu demonstro minha essência. O Indoxxp é até o jogo. Não vai ganhar, então tenha paciência. Tenho paciência, meu mano. Eu já te retiro os. Mas na batalha, meu mano, você é um vírus. Você sinta o ponto de visão. Que papo torto. Você é um fuso e eu que eu deixo em ponto morto. Ei. Pode ser, ei. 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 Você deixa em ponto morto, mas gure na amarela. Aí eu economizo gasosa, pois eu desço na bandela, te deixando bandela. Pra você entender, ô camarada. Tua ameaça nunca foi detectada. Eu entendi sua rima. Rima de caderno. Você tá ligado? Você teve amor paterno. Você não é elegante, nem teve amor paterno. Você vai descer bandela, mas é para o inferno. Inferno de Kant? Você é arrogante, por isso aqui você vira. É a rima de caderno, te libra. Mas a morte contra o guri é nem Deus que te livra. Não é bem, eu vou avante. Você se situa do inferno de Kant. Você tá ligado? Foi previsto. Desce pro inferno de Kant, eu te ensino a fazer um disco. É o que eu aprendo? Não sei, porque você é cuzão. É um disco, mas eu sou discotequeiro. Me chame Titi Day e hoje você gira na minha mão. É isso não. Na rima você peca. Você tá ligado, meu mano. Seu verso é prega. Na discotequeiro, a rima você peca. Porque eu canto e no teu cachorro dança é discoteca. Um salve de palmas para a Lula.